Oi gente voltando aqui para mais um vídeo não reparem bagunça que eu já tô aqui esse já é o quarto vídeo né espero que agora dê certo já gravei três vídeos e eu não sei o que que aconteceu mas sei lá não não salvou então vamos ver agora fiz essa pulseira cordão eu fiz essa outra pulseirinha fiz essa aqui tudo isso foi porque o vídeo não tava gravando fiz um brinco desmanchei né e o celular não não salvou não sei o que que aconteceu espero que agora salve né então vou deixar as pulseirinha ali de lado e eu fiz esse brinquinho aqui que é muito fácil eu vou te ensinar para você que tem pouco material tá começando agora fica ficou muito charmosinho e eu vou te mostrar como é que faz daí você pode estar tirando as suas ideias né Olha só vamos precisar de oito bolinhas de pérola número 10 milímetros tá ou seja um centímetro né e vamos precisar também de de alicate e eu comprei conforme falei para vocês que eu ia comprar outra alicate né que ele é de corte e de bico né esse aqui é só de bico tá dando para você ver né eu paguei nele ó 10 reais alicate mini de bico tá tá falando aqui ó contém um alicate bico tá indicado para bijuteria reparei aparelho eletrônico jardinagem pescaria tá ele tem 11 centímetros então aqui você vai cortar e aqui você vai enrolar o seu o seu contrapino né Enquanto você não pode comprar dois você compra esse daqui para você iniciar os seus trabalhos dá para você tá começando a gerar renda e depois você investe nesse nesse aqui que é de ponta essa tortinha aquele ele é ele já mais grossinho é parecido com esse aqui ó tá vendo é só que esse aqui ainda é maior então ele é bom para a gente tá abrindo o ela né a gente precisa aqui ó a gente segura aqui segura aqui ó e abre o elo dessa forma tá vendo então é muito útil a gente tem mais de um né e esse esse aqui é o de corte foi que eu falei para vocês outro vídeo aí né e esse aqui já vai fazer a função corte essa partezinha aqui você vai colocar o teu contrapino aqui e vai cortar no tamanho desejado por exemplo aqui eu não vou cortar aqui né mas você vai colocar aqui e vai cortar tá bom então vamos precisar de um par de base anzol ou outra que você preferir duas argolinhas Opa desculpa bati aqui a mão na câmera uma argolinha essa aqui tem 7 milímetros mas pode ser outra tá eu vou estar utilizando conforme eu já falei né quatro bolinhas para cada para cada parte para cada brinco vou estar utilizando quatro pérolas de 10 milímetros tá mas você pode estar colocando mais ou menos né se você quiser com mais mais vamos falar assim chovesquinho né se você quiser com mais chovesquinho você pode colocar mais eu vou te mostrar como é que faz aí você vai é inventando as suas peças e para esse projeto eu tô utilizando o fio de polipropileno tá Fabriela Raiza Lisa princesinha moda qualquer um que você preferir pode ser também linha de algodão como a Anny Camila fashion ou qualquer outra tá que seja mais fininha e até a tex da Anny tá bom é que é 298 se eu não me engano alguma coisa assim então vou começar aqui vou até usar esse pedacinho de fio mesmo que vai dar para fazer uma parte eu vou começar aqui com o meu nó inicial né uma corretiço você faz aí da forma que você já tá acostumado a fazer vou passar aqui a bolinha na agulha dessa forma e vou puxar aqui esse chelo tá dessa forma Eita puxei demais ai 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 misericórdia senhor e vamos novamente faço o meu nó inicial aperto ele alonga aqui um pouco e passa a minha bolinha assim tá E aí aqui eu venho pego a linha e passa aqui por dentro fazendo uma correntinha e assim e desta forma tá bom e aqui eu vou fazer três correntinhas e ficou assim vou pegar aqui o meu elo ele está fechado vou passar minha agulha por dentro dele dessa forma eu vou fazer um ponto baixíssimo que aquele ponto que eu faço que eu faço aqui dentro da laçada agora é como se eu tivesse fazendo uma correntinha tá bom nada de extraordinária só que você tá fazendo a correntinha abraçando aqui no elo tá agora eu vou fazer 1111 vou meu pai seis correntinhas dois três quatro cinco seis tá vendo dessa forma ficou aqui ó pegando aqui na no pezinho aqui da bolinha tá vou alongar um pouquinho pego a minha bolinha e passo o elo aqui por dentro da bolinha eu faço uma correntinha faço outra correntinha puxo o fio e aperto aqui ó e desta forma tá bom ficou assim olha e se você já quiser deixar só com duas pedrinhas você pode tá agora aqui que que eu vou fazer vou cortar aqui o fio eu vou cortar aqui outro fio tá dando para ver né vou pegar o meu o cheiro vou queimar aqui ó e aperto ó e dessa forma ele se fundiu aqui com nozinho tá aí não vai soltar faça a mesma coisa aqui do outro lado dessa forma e aperto aqui ó a gente tava queimando dessa forma não use a ponta da chama use aqui ó o pezinho da da chama tá que aquele aquela parte transparente se você usar a ponta da ponta da chama e essa linha vai ficar preta tá bom agora vamos fazer novamente eu vou pegar aqui a minha linha do tubo e liga para o meu chunga-funga não gente que é alergia tá eu faço aqui antes de eu apertar o nó eu já longo aqui o meu o meu e o meu elo para poder puxar a bolinha né para depois não acontecer igual naquela hora que eu puxei e veio tudo eu puxei aqui e essa linha aqui é a que tem um fiozinho brilhoso olha tá vendo aqui ó e aí você vai apertar aqui vai fazer uma duas três correntinha vai pegar aqui o teu a partezinha que já tá pronta vai introduzir aqui do ladinho dando sequência continuidade e vai fazer a sua correntinha baixa ou ponto baixíssimo né vai dar no mesmo dois três quatro cinco seis alongo pego a minha bolinha eu puxo aqui por dentro da bolinha ajusto aqui o ponto né eu vou puxar deixa eu apertar um pouquinho mais não vai ficar frouxo vou puxar aqui olha fiz uma correntinha né para prender a bolinha passou outra correntinha porta aqui é um pedacinho de fio não precisa ser longo aqui você puxa o nozinho da correntinha para trás para poder travar cortar e assim aqui a gente já travou né desta forma aqui é só cortar e não corta tão rente nem tão afastado e vai poder dar o espaço do fio queimar aí queimou até próximo ao ao nó você encosta o quebrou e o biquinho aqui para não queimar o dedinho né se não queima o dedinho ó e pronto e finalizado e é só isso gente se você quiser e se você quiser fazer com mais quantidades aqui você pode fazer se você quiser mais comprido você você pode fazer você pode aí brincar com a sua imaginação tá bom aí agora o que que eu vou fazer eu vou pegar aqui o meu anzol eu vou abrir o ó eu abria o e vou prender ele aqui ó desta forma e agora é só fechar vou te mostrar como fecha é só você pegar aqui por dentro e apertar tá bom e tá pronto o nosso lindo brinco e olha só que coisa mais linda que ele ficou e o ano novo vai bem né gente e vai ficar bem bonito eu gostei eu espero que você tenha gostado espero que o vídeo salve também ai ai e eu vejo que você faça bastante se quiser me marcar me marca lá no se inscreva no no Instagram ou belaine Braga no Facebook a mesma coisa também tá o arroba é com dois i elaine Braga elaine com dois i tá e aí você me chama lá para o bate-papo para mostrar as peças que você fez tá e assista ao vídeo gente tá muito trabalho para fazer deixa o comentário aí conforme eu falei já fiz três vezes e nos salvou espero que esse salve e Deus te abençoe tá e até o próximo vídeo